Venha... Vem, Vem, Vem. Vem, Vem, Vem. Vem, Vem. Só pra Deus, Vem, Vem, Vem. Pelo problema? Muita gente, vem, Vem... Mas nunca vai voltar mais, Vem. E a gente vai voltar mais. Quer, vamos lá? Nada, não vai, Vem, tudo para ele. Eu vou te pedir. Ah, mas eu vou te dizer que você não sabe o que você tem. Você não sabe o que você tem. Você não sabe o que você tem. Ah, eu vou te pedir. O jornal da manhã.